Tá na hora de faturar prêmios. Tá na hora. Muito bem, agora é a hora e nós vamos fazer o sorteio do voucher da Clínica Harmoniza Brasil no valor de 500 reais pra você ficar bonitão ou pra você ficar bonitona. Já pensou? Tô precisando, amigo. Sério. Eu super faria. Olha aqui, ó. Não, é sério. Não, para. Tá muito bonito. Vamos lá então, diretor. Coloque o computador para processar pra saber quem é o sortudo ou a sortuda. Quem será? Que vai levar o voucher no valor de 500 reais. Renilza da Silva Diniz do Jardim Cangalha. Renilza. Olha só. Renilza. Renilza já ganhou coisa aqui, hein? É, hein, Marcos? Para com isso. Para com isso. Eu, gente, eu recordo muito, eu recordo muito o nome. Atenção, Renilza, no Jardim Cangalha, você acaba de ganhar um voucher no valor de 500 reais. Para harmonização facial, olha só.